Música Mais importantes cidades da Alemanha, pelo número da população, seria a sexta cidade, que são 600 mil habitantes. 600 mil habitantes, galera. Isso parece pouco, né? Para o brasileiro... Estamos em Stuttgart. Para o brasileiro parece pouco. Saímos do hotel agora, o hotel do lado do aeroporto. Chegamos, só deu tempo de almoçarmos e estamos a caminho do museu. Entra aqui a trabalhar talvez 400 mil pessoas. Então temos aproximadamente um milhão de pessoas aqui durante o dia. E durante a noite temos então a população real da cidade com 600 mil habitantes. Amanhã a turma vai se dividir. A turma dos ônibus vai para os ônibus. Há um voo, voo igual os nossos. E a turma dos caminhões vai para os caminhões. Sete horas da manhã a gente está saindo do hotel e vamos para a fábrica da Mercedes. Porém, as pessoas não moram nas cidades. Essa é a verdade. A capital da Alemanha, vocês sabem, no Berlim. Berlim tem só 3.5, 3.8 milhões mais ou menos. Então isso significa que 83 milhões moram na outra parte das cidades. E isso significa então que temos cidades com pouca população. As maiores cidades aqui são Hamburgo, Munique, Frankfurt. Todas estão mais ou menos em torno do milhão de pessoas. Nosso guia está falando tudo sobre a cidade para nós, sobre a cultura e sobre tudo. Mas tudo isso não fala muito da potência econômica que tem em todas estas cidades. São todas cidades muito potentes. E em cultura particularmente... Oi, galera do canal do NL. Bem pronta, uma característica mais forte do ponto da vista industrial aqui nesta Alemanha tão industrial que a gente conhece agora. Uma Alemanha tão industrial, eu falo assim, presente, porque a Alemanha não foi sempre um país industrial. A gente quase não sabe que a Alemanha era um país agrícola durante muito, muito, muito tempo. até aproximadamente o século XIX, né? A fim do século XIX, a Alemanha industrializou. Isso significa que, em verdade, a história industrial é uma história bastante recente, não é? Não tem tanta tradição de séculos aqui. Mas, claro, há atualmente uma potência industrial, uma potência de exportação, sobretudo. é o primeiro país exportador aqui no mundo, né? No planeta, mais do que a China, mais do que os Estados Unidos, tem a Alemanha um... O nosso guia tá falando um pouco sobre a história do país. da população mundial, mas exporta 10%. Você trabalha com intercâmbio comercial de 10%. Uma região que tem, em verdade, dois nomes, né? Estamos falando de Baden e de Württemberg. Estão estranhando as placas, né, pessoal? É, não vai ter nenhuma placa brasileira aí, positiva. Aqui, estudia. Aquela desfocicão na L e vocês. É, seria pensado, né? Um sol, o clima é mais quente, umas horas de sol durante o ano. Aqui as horas de sol são tão poucas que os alemãs contam as horas de sol. Eles sabem quantas horas de sol tem. Olha, fomos abençoados, pessoal. E isso favorece também os cultivos do vinho, que é uma zona, uma área muito importante do ponto de vista dos cultivos do vinho. Aqui, em particular, nesta região, os vinhos tintos, em geral, eu diria, na Alemanha, eles são mais populares os vinhos brancos, ou melhores ainda. Não tem aqui a força, o sol não tem tanta força como na Itália ou na Espanha. Então, por isso, não tem tanta produção de vinho, impossível. É um vinho diferente, mais suave, tá? Mas o vinho branco, sim, é muito bom, muito bom. Quais são as uvas? Um marital muito diversificado dessa noite. Nossa, olha o modelo das casas. Que diferente, que bonito. Que lindo. A gente vê aqui, à esquerda e à direita, esse tipo de casa, essas casinhas tão bonitinhas, assim, porém, são casas de aluguel, são casas para proletários. Esses tipos de casa típicas do século XIX e XX, né? No cruzamento dos dois séculos, nós temos aquela chamada industrialização. Então, o edifício mais popular, né? Mais difundido, mais utilizado, naturalmente, são essas moradias de aluguel, né? Porque os sobreros, os superários, naturalmente, precisavam morar na cidade para ir a Siturkis. Então, esse é o tipo de construções, construções que temos aqui na periferia de Siturkis. Se vocês começam a pensar um pouquinho, só as grandes, todas as grandes empresas alemãs nascem naquela época, né? A Siemens, Deutsche Bank, Bosch, Bayer, Basfi, Mercedes, não sei... Praticamente, 90% das grandes empresas alemãs têm 100 anos ou mais. É localizada sempre naquele período, um período que chega... Nossa, perder esses casinhas! É a grande química, a grande indústria farmacêutica alemã, tem toda a nascimento naquela época. Olha lá, olha... Antes da primeira guerra mundial. Olha que engraçado! Se você vai comprar um medicamento, como chamais hoje no Brasil mesmo? Botica? Não? Farmácia? Farmácia. E botica não existe como palavra também? Nossa, que diferente! Porque na Espanha nós temos farmácia a mais difundida, mas botica era uma denominação mais antiga talvez. Nós temos aqui, por exemplo, nesta química aqui, linda apoteca, né? A mesma palavra apoteca dá para botica em espanhol. Por isso falava isso, se você tinha um sinônimo assim de farmácia parecido no botica. Mas é farmácia de remédio natural assim? Não, isso são medicamentos normais, medicamentos da indústria farmacêutica. Nós temos um outro sistema aqui para comprar remédios mais naturais, mais homeopáticos. Você não tem que fazer erro. Se você faz um erro assim, eles vão assinar imediatamente. É, você está fazendo isso, isso é fácil, pessoal. Beleza, já estamos muito próximos aqui, então, chegando. E essas árvores, antes de você perguntar, essas árvores são plátanos. Meu Deus, me deu uma balinha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é um fantástico museu, uma obra dos arquitetos holandeses. Isso parece muito estranho, né? Se não me lembro mal, é um estúdio 1. Acho que não me parecia isso, não me parecia isso, não me parecia isso. Ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Ok, vamos lá. Oh, não, eu só fui lá em casa em casa. Ele foi lá em casa há muito tempo, acho que a última vez. Você não visita muito. E aí atrás de vocês vão fazer o tema, eu vou lá em casa. Eu falei que vai ficar bem. Ele vai se fazer. Ele vai, na sala, no meu Deus, ele vai ficar bem como Deus. Agora é tudo isso, eu vou falar, eu vou lá em casa. É tudo isso, eu vou lá, eu vou lá. É tudo isso, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá em casa em casa, eu vou lá, eu vou lá.